Eu sempre conto um caso que nós tivemos, não sei se quem aqui estava junto, nós estávamos fazendo uma cadeirata na Guarquias, não é mesmo? A ideia já é distribuindo o material de acessibilidade, né? Aí quando chegamos aqui perto do bondinho, tinha um grupo de árabes ali, né? Reunidos ali, blá 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 em árabe, né? Eu ofereci o folheto, o cara nem descruzou o braço. Eu, que pena, você está perdendo dinheiro. Ele, como assim? Como assim? Aí eu contei o caso de Blumenau e o Cascais é testemunha disso, porque ele é blumenauense. Blumenau aumentou, isso é dado da Associação Comercial de Blumenau. Em 40% do movimento dos lojistas, depois de criar acessibilidade no centro da cidade. Porque daí eles trouxeram para o centro da cidade esses 40% que ele falou que estavam excluídos. Estavam inacessíveis. Então, além de ser uma grande ação social, é também uma ação econômica. Ação econômica também, inclusive a econômica. Professor, por que o Paranaense vai para Camboriú? Porque lá ele pode andar. Ele pega, ou ele anda na praia, ou ele anda na Atlântica, ou ele anda na outra. Quer dizer, a Brasil. O pessoal ainda não percebeu que Camboriú é um shopping aberto, linear. Aqui, você anda pela cidade, tem medo, porque não só da violência criminosa, vamos dizer, criminosa, como você não está enxergando onde está a visão. Eu estou perdendo a visão. Minha visão está ficando ruim. Uma série de acidentes. Não é só ele, não. Cada ano, mais milhares e milhares de pessoas estão ficando assim. Degeneração maculável. Eu sempre conto aquela máxima. Se você tiver sorte, ficará idoso. É. Só que o problema é que você vai perder a audição, a visão, a mobilidade e até a cognição. E se tiver azar... Também será. É, Ricardo. E se tiver azar, vai ter um acidente como o Ricardo teve, que ficou cinco anos usando cadeira de rodas. Seis anos. Seis anos, cadeira. Seis anos. Seis anos. Sofreu, hein? Então, Rafael. O que a gente quer fazer é esse concurso de filhos. Eu tenho cirurgia marcada daqui a oito anos. Nos dois olhos. Quebrou os dentes todos, não é? Não, mas fora isso eu tenho os dois olhos. Já está marcado. Está queda, moça? Não. Consequência? Fora queda. Já gastou, quantos? Uns 20 mil reais para arrumar os dentes. Na Padre Cheta, né? Mas é por causa daquela pedrinha. É a Petit Pavé, o maldito Petit Pavé. Para você ter uma ideia, se você acessar no Google, você vai ver lá. Põe lá. É, plebiscito sobre mosaico português em Lisboa. O próprio povo, o próprio povo que denomina esse pavimento, que é o mosaico português, está excluindo. E nós aqui no Brasil estamos fazendo uma maneira contrária. Alguns lugares estão tirando pavimentos seguros, que aconteceu agora dentro da Copa, na Getúlio Vargas. Uma moradora do prédio me ligou desesperado. Ricardo, lutamos tanto para ter essa calçada de paver certinho, com piso tátil e preto no nosso prédio. Chegou a prefeitura, arrancou tudo para colocar de volta a pedra, a lousa de pedra. Então, você está vendo, Rafael, o público-alvo é 40% hoje da população brasileira. Só tende a aumentar cada vez mais essa pesquisa. Uma pessoa que tem mobilidade reduzida, tem sempre uma outra pessoa cuidando dela. Então, você pode duplicar essas pessoas que vão acompanhar. Então, imagina só um cadeirante, alguma coisa que está levando. Então, tem mais uma pessoa sendo deslocada para acompanhar. Então, você imagine o papel do arquiteto ou engenheiro, que vai construir um prédio, etc. Você vê. Tem acessibilidade. Se é modelo, é universal, o dono do apartamento lá em cima, o cara jovem, forte, de repente vai jogar futebol no sábado, quebrou perna, vira cadeirante. Ele não entra no banheiro com cadeira. Na sua casa. Ele tem que mandar comprar pinico. Se não tem pinico, ele tem que mandar comprar uma panera. Registre a entrada do Rafael no grupo. Essa é a nossa realidade. Na campanha da acessibilidade já. É que nem eu sempre falo, a gente, muitos de nós que entramos pela dor, né? Eu pela dor pessoal, depois pela dor do meu filho. A maioria aqui teve que se acidentar, teve que sofrer algum revés na vida para entrar nessa campanha. Nós queremos que você entre nela por amor. Que você realmente se sensibilize. Não é sensibilizar no sentido piegas. Ah, coitadinho, o dono de centro, não. Pelo contrário, que você se sensibilize e se conscientize de que essas pessoas que estão lutando, é que elas merecem todos os seus direitos. não só preservados, é cumpridos. Então nós queremos que você entre nisso aqui não como apenas um profissional, mas como pessoa. Entra pela luta, pela cita também. Então, gente, já fizemos uma boa introdução. Acho que o Rafael já está sensibilizado. Daqui a pouco o Rafael vai começar a chorar. Acabou ele vai chorar. Pode chorar à vontade. Pode chorar. O homem também pode chorar. Não sei a disponibilidade do tempo dele, então vamos passar para a questão dos filmetes, né? O Cascais...